I am Fred Flóis I am Anônimo Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo Como é que você é Anônimo? Comigo está tudo ótimo, Fred Flóis Fred Flóis Que é Anônimo? Deixa o like Se inscreva no canal e ativa o sin Na moral Tananã, 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 tananã Seja membro What a helps, hein Anônimo? What a helps, sejam todos bem-vindos a mais um Uma gameplay de Minecraft Ao segundo episódio da saga Minecraft E já vamos começar esse episódio dormindo Sério? Sério Fred, o que nós iremos realizar nesse episódio de hoje? Nós vamos melhorar a nossa casinha É isso aí, Fred, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos procurar comida, tirar esse chão e colocar um chão novo Vai colocar luzes aí também ou não? Sim, Anônimo Então, bora que bora Eu estou vendo um negócio lá brilhante O que é aquilo lá? É um... É um esqueleto pegando fogo porque ele está no som Sério? Sério Sabe o que dá para ter? Oi, se ama Olha só Vamos ver o que esse vendedor quer trocar Um ovo do que? Eita O que aconteceu? Um creeper Cadê o creeper? Ele explodiu Estava vendo o que o vendedor queria trocar Olha, tem um creeper aí, ó Explore... Ah, deixa ele Ô Fred, a gente também podia fazer um celeiro aí para pegar esses animais Não tem como? Cavalo Deixar tudo? Tem Aí fazer um lugar para deixar os porcos, tudo junto O que você acha? Pode ser Aí, as ovelhas, ó Bom dia Quero pegar a tua lã E a tua carne Ah, ela não droga Bora lá Quais são os materiais que nós vamos precisar hoje? Hoje nós vamos precisar de... Esse osso aí Machado Hum Picareta Hum E comida Então bora lá, onde nós vamos achar o machado? O machado a gente vai ter que fazer Então bora lá para casa para fazer o machado Tá Machado de Assis Pegar aqui no nosso baúzinho Aqui eu acho que a gente vai precisar de mais madeira Então eu vou pegar bastante madeira Isso E aí, Anônimo Hum O que você está achando dessa saga de Minecraft? Top, Fred Top, top, top Eu curto, hein Você está curtindo esse jogo? Eu estou Olha, o que é uma oveia Você não tem como você fazer um negócio mais potente para quebrar mais rápido? Então, por isso que eu quero o machado Hum Que louco, hein, Fred? É Engraçado que a árvore não sai, né? As folhas Elas ficam flutuando Aqui Eu acho que só mais essa árvore já está boa Não, pega mais madeira Porque senão depois fica faltando madeira Não é essa quantidade de madeira que eu pego Não é quantidade Hum É porque, tipo Se eu pego uma, ela faz duas madeiras Entendeu? Entendi Mas quantas você consegue pegar aí para ficar nesse inventário? 60 Ah, mais de 64 Ah, então pode pegar mais Pode pegar bastante Pode pegar pelo menos umas 30 Mas só que eu tenho que fazer também Ah, Anônimo 30 eu já peguei Não, você está com 3 Olha ali 59 Então, bora lá, bora lá Eita Cadê minha casa? Acho que você está indo ao contrário, Fred É, eu também acho É pra cá, é pra cá Tá matando aí, ó, a vaquinha Será que você precisa de carne, né? É Tchau, ovelhinha Ai, boa Isso aí Isso aí, é uma dama? Sim Mata lá Nossa E essa outra Ah, é o cavalo É o cavalo que gostou de mim Então, aí nós vamos fazer um curral pra ele Aham Pronto Agora vamos fazer um machado Uma picareta Isso, aí vai ficar melhor Isso E a gente vai usar essa picareta, sabe pra quê? Pra quê? Pra pegar pedra E daí fazer outras coisas melhores O que é melhor? Fala aí Tipo, um machado de pedra Entendeu? Pegar Pegar aquelas canas de açúcar Pra mim fazer açúcar Pra que você precisa de açúcar? Pra depois eu posso fazer bolo Pra que bolo? Pra comer? É Ué, não sabia não Dá pra fazer até bolo Você viu o golfinho? Eu vi Só subir aí, só subir aí que já tem pedra aí Ao contrário É certo, eu tô pegando as... As canas Ah, esse aí que é a cama? Uhum Pra trás Aí, ó Que louco, Fred O que é anônimo? Eu achei louco demais esse jogo Sério? Sério? Você faz tudo aí? É, ué Uma vida real praticamente Só que muito mais louca Né? Exatamente Você viu que tem um bloquinho lá dentro que você não pegou, né? É que esse daqui não é pedra Ah, esse aí não é pedra? O que que é? É outro tipo Mas não é pedra Vamos ver se nós achar... É... Metal Metal é o que? É... É um minerinho cor de pele Ah, eu acho que já tá bom, hein? É, nossa, já tá bom Já dá pra fazer várias coisas melhores Bora que bora, então E a gente faz uma espada Pra matar os clippers? Isso Bora que bora, então Que louco, hein? Né? E ó, as ovelhas brotam aí na sua casa? É, uai Aí, pronto Deixa a porta, você deixa a porta aberta Tem que fazer mais pedaço de pau Que eu só tenho zero Aqui Fazer mais um pouco aí Fazer uma espada, machado e uma picareta Pronto Só daqui eu venho E guardo aqui Eu pego a espadinha e coloco aqui Aqui Guarda essa flecha, pra que você vai usar essa flecha? É, eu também não sei E esse osso? Pra que você usa esse osso? É que depois eu vou fazer um negócio pra florescer As carnes deixa aqui Bora Pra que essa semente? Você tá levando essas sementes? Pra me implantar depois Tá, e agora você vai fazer o que? Pegar madeira Eu falei pra você que ela vai pegar bastante madeira Não, aqui, aqui Ah, nossa, já dá pra fazer o piso Então agora a gente vai quebrar o chão da nossa casa Nós vamos quebrar tudo que tá lá E daí nós vamos fazer um piso Pode ser? Pode, como assim? Explica pra mim Ah, mas você vai... Ah, tá, você não perde Você que você perdia E aqui Pronto E agora a gente começa a quebrar Quebra tudo Quebra tudo Nossa, que trabalhão Pronto E agora? Coloca o piso Nossa Nossa Pronto Eu coloco aqui Pego meu baúzinho Coloco aqui Daí pego a minha fornalha Coloco aqui Então eu vou vir aqui Pegar a minha caminha Caminha tá aqui E eu coloco aqui Nossa, bruto demais Agora tem que fazer as luzes Isso Isso Comer um pouquinho Porque eu tô quase morrendo Se perder tudo aquilo ali Você morre? Aham Nossa, você já tem que matar os animais de novo Isso Vamos ver se dá pra fazer tocha Tocha aqui, ó Aí, pronto Aqui Tocha, mas... É porque não tem luz aqui A única coisa que dá luz é as tochas Ah, entendi Daí, ó, Anônimo Nós fritamos aquelas carnes no vídeo passado Lembra? Lembro Pronto, ó Comemos já Ah, entendi Você tá no level 4 Quase subindo pro level 5 Sim, a só a gente... Você já matava esse porquinho aí, ó Fred, agora vamos pegar a madeira E vamos fazer o curral Pra guardar o seu cavalo Pegar bastante madeira aqui Pra poder fazer o curral Pra colocar o cavalo, galera E aí, galera E aí, galera O que que vocês estão achando desse... Minecraft Digita aí Quem tá gostando, digita aí Top, 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 hein, galera Eu não imaginei, galera Que esse jogo era tão top desse jeito Eu curti demais, galera Eu vou querer jogar sempre Minecraft Não sei se o Fred vai deixar eu jogar Vai deixar eu jogar bastante Não, Anônimo Por quê? Porque só eu vou jogar Agora, Anônimo Já farmamos bastante Vamos só dormir lá rapidão Olha que legal A nossa casa ficou clara É, por causa das tochas Já dá pra ver ela de longe Que louco, hein, Fred Oh Um clipe lá em cima Por quê, raios? Ah, se ele explodir Oh, aranha chata Mano Aranha tá me matando What the hell Vamos dormir, vamos dormir Dorme Ih, não pode isso dormir Por quê? Porque tem monstro perto E agora, o que você tem que fazer? Ter que esperar amanhecer Ou Ou Você é um herói Ah Aí, pronto Eu vou ter que explodir o Creeper Acho que eu vou ter que explodir Então Não, não Não explode ele, não Então vamos ter que esperar Você não colocou ali, ó O aonde? O chão lá na porta da casa, ó É Pronto Explode Pronto Não dá também Tem um monte de coisa sua aí, ó Pega aí, ó Vem, Aranita Pronto Tem mais coisa Agora tem que matar aquele zumbi Nossa, depois tem que consertar esse buraco ali É Pronto, vamos dormir Vamos dormir, vamos dormir Nossa, mano Mano E que tá acontecendo? Olha a carne ali, ó É a carne de zumbi Eu não posso comer Ah, não? Não Vai Deixa eu pegar um broco Pra fazer o piso aqui pra mim Aqui, ó Mano Que que tá acontecendo? Pera aí Aí, ó Mano Sai daí Não, não, não Não vai matar ele não Senão vai destruir a casa Então é por isso Que você não tá conseguindo dormir Porque tem moço por perto Então E demora pra Um pouquinho até Ah, vai pegando terra Aí vai tampando esse buraco já, então Pega a terra aqui do buraco mesmo What a helps, galera Que louco Isso que é sano, hein, Fred Isso é insano, hein Então Nossa, amor Tava bonitinho o quintal de casa Olha Me chega esse zumbi E os caras não vão embora ainda Então Eu acho que eles Eu acho que eles estão falando Marquei território É, aqui é meu lugar Sai daqui Ih, ô louco Ô Fred Dá pra criar um cenário Muito louco aí, hein É Anônimo Sabe o que que dá pra fazer? Ah Matar um esqueleto E daí Quando ele dropar O arco Daí esses caras Que vêm aqui em cima A gente dá uma flechada Olha só que legal Olha pro chão Tá crescendo Tá crescendo O grama, ó É, uai Mas como que esse filho da mãe Foi parar logo aí Mas de manhã A hora que o sol bater nele Ah Você explodiu a casa Mas dá pra consertar Aqui, ó Só faz esse pedacinho Aqui, ó Cadê? Pronto Agora dá Depois de 300 anos Tá pegando o furo Aí Quebrou a porta É, uai Porque não ficou nada Pra apoiar ali Ah, o Mano Mano O zumbi O cara me entra aqui Dentro da minha casa Aí, agora ficou direito, ó Aí, pronto Vamos guardar as coisas aqui No baú Que, né Quase, hein, Fred Quase você perdeu tudo, hein Então Os vrida aqui Aqui, 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 aqui Não A comida não Aqui Pronto E aqui Tá Oi Nossa, já subiu com o level 4 Já Agora vamos fazer as madeiras Fazer o cerelo Faz o quê? O cerelo Celeiro Cerelo E agora a gente vem O que que precisa pra fazer esse negócio aqui? O que que você vai fazer? Aqui Ah, precisa de pedaço de pau Aqui Pronto Dá pra fazer? Dá pra fazer Num só não, né? Precisa de dois Aí E o laço? Pra laçar ele E colocar ele Não Primeiro vamos fazer o cereiro Isso E depois como que vai fazer a corda? Então Esse que é o Problema Por isso que eu tava querendo fazer a corda já Tá Onde vai ser o cereiro? Levanta aí Vamos ver Vira aí Vira 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 Dá pra você fazer aqui Vai 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 Pra frente Aí Dá pra você fazer E nesse espaço É uma Saranha Aí Ela Dropou O olho Dela O que que é isso? Por que que serve? Você come Você fica envenenado Ó o olho de aranha O talhama Bora Fazer aqui? Mas faz pra perto Faz no fundo da casa Aí tira essas terras daí Faz aí Pronto Bora? Bora que bora Então Vamos fazer aqui 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 Quantos tem? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Não porque daí Eu coloco no meio Pra dividir É dois Pera O meio Vai ser aqui né Tem que contar agora né Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete É aqui ó Um Dois Três Quatro Eu coloco aqui 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 Pronto Agora Vem aqui 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 vai ser pra mim colocar um negócio pro Pro laço não sair Entendeu? Uhum Aí Agora nós vem e sobe dois degrau Aí ele não sai Não What the hell Zé em frente É Aqui 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 Ele tem que cobrir também ou não? Tem né Porque vai que vem um 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 creeper Um zumbi que nasce ali Cobre 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 Aqui 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 É Então A gente faz mais um aqui Por quê? Porque senão um vai ficar com espaço maior que o outro Tá mas qual o problema aí? E pronto A gente Precisa fazer Não É Precisa fazer mais dois desse Mais dois do quê? Dessa partinha aqui Nossa Vai ser louco hein Nossa imagina Aqui E aqui Pronto A gente faz Um E dois Pronto E cadê o Você tem algum mapa Alguma coisa assim Ou não 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 Olha o porco Mata o porco aí já Aqui 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 Ué porquinho Você é tão lindo E agora E a corda Então a corda Eu vou ter que ver como que faz Vamos lá ver como que faz a corda Corda Construção Não Equipamento Eu acho que vai ser aqui no equipamento Não Aqui ó A gente vem e pesquisa É Lá Não Aqui Aqui Ei Equipamento Tá O que? Precisar de uma Duas Três Quatro Quatro o que? Quatro teias de aranha E uma bola de slime Hum E eu não tenho Não corda? Não Os fios eu tenho Só que bola de slime É difícil de pegar Como que você compega? Tem que matar um slime Geralmente ele só aparece a noite Vixe E agora? Então né Deixa aí tá pronto O celeiro tá pronto Mas não tem como você Montar no cavalo? Sem corda? Tem Só que eu não vou conseguir guiar ele Ah não? Não Ah então tá bom Mas vamos ver se dá pra fazer Sabe o que? Hum A A cela Tem como fazer cela Você acredita? Sério? Sério Mas eu não sei como que pesquisa Cela é C né Não se cediga É C Lá Não Não sei como que O que que é Qual o nome Cadê? Cela Ah Mas então tá bom Então agora volta lá Ah Sua casa já ficou melhor Nós já melhoramos ela bastante É Ela já ficou bonitinha Só deixa eu tirar essa porta Que ficou pra trás Olha o cavalinho ali Eu tô vendo o cavalo E agora? Agora eu coloco ela aqui Pra trás Ah Eu vou domar esse cavalinho aqui Pra ele ficar aqui perto Ele não gostou de mim Como que você sabe? Porque ele fez Ele levantou pra cima Vamos ver se ele Ele gosta de mim Só mais Ai ele gostou de mim Aí ó Pronto Com dois Já fico com dois Pra colocar ali ó Top 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 Hein Fred? É isso aí Anônimo O que que você tá achando? Nossa Top Eu também Então vamos ficando por aqui Sim Anônimo Galera Esse foi apenas o segundo episódio Da nossa saga de Mane Do novo lar do Fred Flores Uhul Um abraço Do Anônimo Um abraço do Fred Flores Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau